E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Você, assim como eu, somos uns apaixonados pela energia solar, pelo sistema off-grid e quando a gente vê chegando aí no mercado as baterias com a tecnologia de lítio, life PO4, lítio ferro-fosfato, a gente quer logo aí fazer um upgrade, montar nosso sistema com essas baterias aí de alto desempenho e seguram aí nossa carga durante um determinado tempo sem aquela queda brusca de tensão e tem uma durabilidade muito maior. E não é só a gente que sabe disso, os vendedores aí, as grandes empresas que vendem baterias de lítio, de life PO4, lítio ferro-fosfato, aquelas baterias prontas também sabem disso. e jogam às vezes um comercial que ilude muita gente, que tenta enganar, fazer de trouxa muita gente. Mas o compromisso que nós temos aqui do canal para com vocês, amigos inscritos e aqueles que não são inscritos ainda, mas que vai se inscrever e que assistem o nosso conteúdo, em respeito a vocês nós vamos trazer informações que não vão mais permitir que você seja enganado por esses fabricantes de baterias montadas. Vamos entender a situação que eu quero trazer para vocês. Alguns amigos inscritos de vez em quando me mandam e-mails, algumas mensagens dizendo, Tarsis, eu encontrei no site ali uma bateria montada ali, 48 volts, e está um preço muito bom, 5 mil reais, uma bateria de 860 watts. Também tem outra lá de 5 kilowatts por 12 mil e tem uma de 860 watts por 4 mil e alguma coisa. Vamos aprender por que os fabricantes de baterias montadas não chegam simplesmente e dizem, Olha, estou lhe vendendo uma bateria de 48 volts, com a capacidade aí por bateria de 105 amperes, hora. Por que essa questão de colocar aí a potência em watts? Errado? Não. Mas para que você não seja iludido, você vai ter que aprender aqui como descobrir a corrente real dessas baterias e ver se vale ou não a pena. Vou mostrar para vocês aqui. Hoje, qual é o comum, banco comum que a gente monta aí? A maioria do pessoal comprando as células de 105 amperes. Aí vai lá, monta um sistema de 24 volts. 24 volts, 8 células dessas daqui de 105 amperes. E aí você vê em média aí, nesses vendedores confiáveis, que a gente deixa aqui o link na descrição do vídeo, lojas aí confiavam que a gente sempre comprou e recebeu nossas células Live P4 certinho, sem enrolação, sem enganação, com o diferente aí de muitos outros links, outros vendedores que deram um golpe e não entregam realmente a bateria. Esse daqui a gente, em média, acha aí, às vezes, 300 reais a unidade, já com a taxa, já com o frete. E aí uma conta por baixo, a gente, 8 vezes, 8 células, vezes 300 reais, em média, a gente vai montar um pack de baterias de 24 volts, 105 amperes. Daria aí na base de 2.400 reais. Mais uma BMS boa, mais uns 500. Ali fechando os 3 mil, montava uma bela bateria de 24 volts, 108 amperes. Aí você vê um anúncio no site, onde mostra uma bateria de 48 volts, 860 watts. Informando quase 5 mil reais essa bateria. E vê outra aqui de 5 kilowatts, ou 12 mil, 11 mil, dependendo do site aí, uns 10 mil. E aí você fica perdido, arriscado aí, fazer uma péssima compra. Vamos entender como é que você obtém a capacidade em amperes nessa bateria. Vejam, pessoal. Uma bateria de 48 volts por 5 kilowatts. 5 kilowatts significa o quê? 5 mil watts. É a capacidade total em watts, em watts, dessa bateria. Como é que você faz para descobrir a corrente aí das células dessa bateria? Veja. Você vai pegar essa quantidade de watts, pegar aqui a calculadora. Pronto. Você pegou a calculadora, você vai botar aqui. 5 kilowatts, 5 mil watts. E vai dividir pela tensão da bateria. Dividido por 48 volts. Vai dar em média uma bateria de 104,1 amperes. Ou seja, popularmente conhecida aí como nossas células de 105 amperes. O que foi que o fabricante fez, colocou aí 16 células de 105 amperes e obteve uma bateria de 48 volts, 5 mil watts. Ou 5 kilowatts. Ou seja, se você drenar 105 amperes em 48 volts nessa bateria, em uma hora você terá consumido a capacidade dela toda de 5 mil watts. Se você drenou aí dessa bateria 1 mil watts por hora, vai isso imaginando que a gente vai drenar 100% da capacidade dessa bateria. E desse tipo seria até 80%. Nós vamos imaginar só para facilitar os cálculos. Uma bateria de 5 kilowatts, você usaria aí com a carga de 1 mil watts por 5 horas consecutivas. Se você utilizar a drenar 500 watts por hora, você usaria ela em 10 horas. Isso se a gente usar nessa potência, descarregando aí essa quantidade de corrente. Então a gente teria que essa bateria de 5 kilowatts, ela é na verdade uma bateria com células de 105 amperes. Isso é o arranjo mais comum. Mas é fácil você obter aí a capacidade em amperes dessa bateria. Então, essa bateria aí que estão vendendo muito, que eu não vou falar o nome do fabricante, mas aí está nos principais sites. 48 volts, 860 watts. Vamos calcular a corrente dessa bateria para ver se realmente vale esses quase 5 mil reais nessa bateria. 860 watts dividido por 48 volts daria em torno de 17,91, ou seja, 18 amperes. É apenas uma bateria de 48 volts de 18 amperes. Como se tivesse essa célula aqui, para você ter uma ideia, é de 30 amperes. Eu colocar 16 células dessa aqui daria 48 volts, 30 amperes. Quase o dobro dessa bateria aqui que estão vendendo de 860 watts. Essa aqui significa células de pouco mais de 17 amperes. Vamos arredondar para 18. Essa de 5 kilowatts, células de 105 amperes. Ora, então, a gente já sabe que para obter a capacidade em amperes dessas células aqui, a gente vai dividir a potência em watts. Se for em kilowatts, você transforma em watts. 5 kilowatts, você bota 5 mil watts. E divide pela tensão, 48 volts. Vai ter a capacidade em amperes dessa bateria. Então, eu acho que você, olhando no site, bateria de 48 volts por 18 amperes, você pagar 5 mil conto, acho que aí você pensaria duas vezes. porque por metade desse valor, você consegue montar um banco de quase 105 amperes com essas aqui que a gente compra aí nos vendedores confiáveis. Eu sempre deixo o link na descrição do vídeo. A gente montando, lógico, a caixinha vai ser bonitinha? Não. Mas entre você ter um banco montado de 105 amperes e uma caixinha bonitinha trazendo aí os 48 volts de 18 amperes, o que é que você prefere? Eu acho que o correto seria, além da potência em watts, que não é errado, é uma unidade de medida. Só que é uma unidade de medida que faz crescer os olhos. Era que nem antigamente, quem é do tempo antigo aí, os amplificadores, quando vinha potência em RMS, potência real, e o PMPO. Aí, às vezes, um amplificador de 50 watts das RMS, eles anunciaram como 1000 watts PMPO de pico. Isso enganou muita gente depois, essa prática praticamente acabou. E hoje está se utilizando aí nessa questão das baterias. É ilegal? Não. É legal. É uma unidade de medida em watts. Mas se pudesse complementar para as pessoas, para os leigos, para quem está chegando agora e está comprando suas baterias, comprar de forma correta, seria muito mais legal você obter essa informação. Ah, é uma bateria de 48 volts, Live P4 no rackzinho, bonitinha, mas só tem 860 watts de capacidade aí, de potência. Ou seja, 18 amperes de bateria em 48 volts. E a de 5 mil kilowatts, que é uma boa bateria, é uma bateria que, se eu fosse montar, para mim, eu ia querer uma bateria de 48 volts, 105 amperes. Meu sistema, estou com um sistema pequenininho Live P4 que estou acabando de montar, vocês vão ver ele montadinho funcionando. quando eu puder, vou fazer pelo menos de 105 amperes, aí a gente vai pagar um valor desse num pack de 18 amperes, não acho viável, acho que tem muita gente comprando enganada. Inclusive, me mandaram alguns e-mails, pessoas, que eu acabei de comprar essa bateria aqui, de marca, 48 volts, 860 watts, digo parabéns pelo seu banco de baterias aí de pouco mais de 17 amperes. essa informação que eu queria trazer aí para os amigos inscritos no canal, essa conversa boa que traz a verdade, esclarece, e aí traz luz, a escuridão da enganação, das vendas de sistema de energia solar. Beleza? E aí E aí